A mídia não pode ser partido político. E, passadas as eleições, nós do PT vamos tomar uma medida, quer queiram, quer não queiram. É a regulamentação da questão da comunicação no país. Nós vamos ter que enfrentar esse debate porque foi além do limite. Não é a primeira vez, mas bateu, foi além do limite, é isso que eu estou dizendo. E nós precisamos reagir a essa ação orquestrada às vésperas da eleição que tem como único objetivo prejudicar o PT. Nós temos que reagir à altura a essa ação da elite brasileira, de setores da mídia que querem interditar o projeto vitórico do PT.